Olha, valeu que a equipe correspondeu muito bem, né, já conheci o adversário, sabia da grandeza do Santos, a movimentação, é um time muito difícil de marcar e a gente conseguiu manter o equilíbrio mesmo saindo atrás do placar, né, tomar um gol de bola parada muito cedo, uma pressão muito grande, a gente sabia dessa pressão do Santos no início do jogo e a equipe conseguiu manter a calma. Começou a ganhar um pouco mais de confiança, trocar passe, ganhar mais campo, conseguimos um empate, né, a gente veio com bastante cautela aí pro intervalo e procurou corrigir, o Santos acredito que se expôs um pouco, né, e a gente acabou caprichando nesses contra-golpes e conseguimos sair daqui feliz, cara, mas é aquilo, cara, a euforia é muito grande, é muito difícil ganhar do Santos aqui, muita gente não acreditava, mas o grupo tá bem ciente, tá com o pé no chão, tá bem tranquilo, sabia que a gente poderia sair daqui classificado, que não seria nem um pouco fácil, mas é isso, comemorar hoje já sabendo que domingo novamente tem o Santos. Rodrigo, eu pude sentir, praticamente, o seguinte, você deixou o Ricardo sair do campo, prendendo os zagueiros e o xará, em vários, duas, três, e aí saiu até o gol, com o xará aparecendo, o pessoal em cima do Ricardo e o xará que aparecia. É, quando eu falo da importância do Ricardo Oliveira, é isso, ele segura muito o zagueiro, o adversário se preocupa muito com ele e é onde a gente consegue encontrar algumas brechas, né, pra infiltrar atrás dos zagueiros, foi que o xará foi muito inteligente, né, o Cazares muito preciso nesse lançamento, nessas bolas de profundidade dele e a gente conseguiu encontrar o gol. Rodrigo, você falava domingo, que havia sido o melhor jogo do Atlético sobre o seu comando. Com a grandeza dessa classificação, já passa a ser o jogo mais importante do Atlético, como você avalia esse galo crescendo na contemporânea contigo também? Olha, eu acredito que foi o melhor jogo nosso fora de casa, fora de casa, pode ter certeza, pela dificuldade que o adversário impõe, né, e conseguir vencer, assim, dentro de casa, eles tinham bastante volume de jogo, mas a gente sempre muito centrado ali, acreditando que dava pra sair daqui classificado, a gente tem jogadores ali que deu pra mexer um pouquinho no intervalo, né, pra surpreender o Santos, e muito feliz, mas dentro de casa eu continuo achando que a nossa vitória acontecia por aí. Uma vitória como essa te deixa mais otimista em relação à permanência e efetivação do lado? Eu tô muito tranquilo, eu tô muito tranquilo, eu trabalho aqui como se eu fosse efetivo, diretoria da Total Autonomia, né, pra gente, eu continuo muito feliz em estar servindo ao clube dessa maneira e isso daí fica à disposição deles, tô muito à vontade. O Rodrigo, você, falava sobre o Atlético, fez bons jogos aí nos últimos jogos, anteriormente a turma falava, não, o Galo tá líder porque não pegou ainda time forte, o Galo foi lá e venceu o Flamengo, continua bem no Brasileirão, agora elimina o Santos fora de casa, esse Galo aí já começa, já pode ser diviso de outra forma, não? Olha, a gente sempre acreditou, é muito importante que elogie os outros clubes e deixe a gente comendo pelas beiradas, né, a gente é mineiro, vamos ali, comendo quieto ali, deixa o holofote pros outros e deixa que o Galo vai crescendo aos poucos, pode esperar aí que o Galo vai crescendo a cada jogo. Agora, Rodrigo, tem mais aí numa sequência, né, o Santos, o Vitor, 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 o Vitor. Sim, brasileiro a gente precisa manter a regularidade, né, não tem jogo fácil, tá todo mundo somando, todo mundo muito próximo, o Santos na Vila também é muito forte, né, aqui foi muito forte, mas é aquilo, eu tenho até que agradecer ao nosso torcedor que veio, saiu de Belo Horizonte, que veio dos interiores, os torcedores atleticanos que estão aqui em São Paulo, quinta-feira, frio, a gente sabe que todo mundo vai trabalhar amanhã e a gente tem que agradecer, acreditar no Atlético, o Atlético tem que ser forte tanto dentro quanto fora de casa, o Vila Belmiro vai ser muito difícil, é muito difícil, mas a gente vai bem centrado ali com o pé no chão, comemorar hoje, mas amanhã a gente já volta pra recuperar, treinar, porque vai ser pedreira. Uma pergunta feminina. O que é a respeito do futebol do Sampaoli, que os dois times são muito ofensivos, a gente viu a pressão do Santos no início da partida, como que é pra você, né, que tá chegando aos pouquinhos aí no Atlético, e aí vê o Sampaoli, que já treinou seleção, e chega e bate ele dentro do Pacaemba, que será a terceira eliminação do Santos aí na Vila Belmiro? Olha, eu vejo assim, muito bom jogar contra eles, né, uma forma diferente de jogar, exige muito da gente, do nosso raciocínio, de pensar, de estudar o adversário de uma outra forma, né, toda hora eles estão trocando, a formação ali dentro de campo, a gente dificilmente sabe quem sai jogando, vai variando muito as escalações, Então faz com que nós, da comissão técnica, exigem muito estudo em cima deles, né, do adversário, e passar a informação mais clara pra gente não ser surpreendido. Então acredito que esse grupo, como eu sempre falei, além de ser bom, tem muitos jogadores inteligentes e experientes, faz com que eles tenham uma leitura boa e consigam encaixar de uma forma segura pra fazer o jogo contra ele, que se expor contra as equipes do Sampaoli, a chance de ser goleada é muito grande. Rodrigo, o Galo foi recebido com um gramado muito molhado, qual que era a ideia ali? Dificultar o jogo? Sim, pelo Santos ter uma equipe muito leve, de muita movimentação, um jogo muito rápido, acredito que o gramado molhado faz com que a bola fique mais rápido, o jogo fique mais rápido, e tentar surpreender a gente de alguma forma, né, mas foi o que eu falei, com a postura, com o equilíbrio, a gente conseguiu sair daqui classificado. Obrigada. O Ricardo Oliveira falou no gramado, que o presidente conversou com ele, o presidente falou também com a imprensa aqui, agora há pouco, que o Ricardo fica, chance zero dele sair, o Ricardo também se sente agora, precisado também, os times querendo, mas o Galo querendo a permanência dele. Como que você recebe tudo isso? Numa semana a gente falou muito que poderia sair o Ricardo. É isso, é um jogador muito experiente, né, que nos ajuda muito, tanto com a bola quanto sem a bola, muitos clubes interessados no Ricardo, então a gente vê, pô, se tá todo mundo interessado, ele tá com a gente, então não tem o porquê liberar, continua aqui, a gente tá crescendo jogo após jogos, é evidente que não ganhamos nada ainda, né, passamos de fase, como passamos na Sul-Americana, estamos brigando no Brasileiro, é manter isso, pé no chão, jogo a jogo, com bastante tranquilidade, e a gente espera aí que até o final do ano a gente consiga trazer coisas boas pro torcedor.